É fato que vocês se divertiram, vocês aproveitaram, vocês deram boas risadas, com certeza vocês se conheceram ainda mais e ficaram mais parceiros um do outro. Agora assim, por falar em parceiro, não é aquele bem parceiro de dança, né Paula? Ah não, isso eu tenho que pegar alguns emprestados pra dançar na festa. Porque a dança não era um dos pontos mais fortes do Folhas. Mesmo assim ele fez questão de dar um show à parte na última festa. Olha só, gente, o gingado. Não ia acabar na pista, meu irmão. Era ideia de desenvoltura, hein? Hoje tem. Vocês não perdem por esperar. Concentra, Folha. Vai, vai, vai. Trago ladinho. Boa, Folha. Boa, boa. Boa, boa. Olha o Guia. Trago ladinho. Esquece, esquece. Você precisa de um pouquinho mais de óleo. Mas o legal é que é o seguinte, mesmo sabendo que ele não é um mansarino, ele mesmo sabendo disso, ele se jogou. Eu sou apaixonado por esse momento, que eu começo a botar pirando Folha. Essa parte é minha e já deixa o meu encargo, é toda a coreografia. E a gente vem ensaiando há mais de uma semana. Beijinho, beijinho, beijinho. Vai, vai, aqui, ó. Lembrei, lembrei. Foi. Meu Deus. Meu Deus. Só um pouquinho, só um pouquinho. Um, dois e um. Ó. Um, dois. Palma, 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 velho. Para trás. Vai, vai, que bobo. Vai, vai, vai. E aí, vai. Para frente. Ele fez um solo sozinho. Como assim? Nunca imaginei na vida ver ele dançando sozinho. Porque na primeira coreografia deles, ele estava lá atrás, quase não se mexia. Ele não sabia se respirava, se andava para frente. E agora ele está solto. Os meninos estão demais. Está aqui um momento de vergonha soltíssimo. Agora, o mais engraçado foi a Mel. A Mel ria, que se divertia. Você já tinha visto seu pai dançar assim, Mel? Não. Não? É, eu acho que em 13 anos da minha vida eu nunca vi isso acontecer. Você assistiu na hora? Você estava vendo na hora? Assisti, também. O que você falou, deu a louca no meu pai? Meu, eu comecei a rir de um jeito. Eu não consegui parar de rir. De vergonha ou de orgulho, filha? Dos dois, eu acho. É um desculpaço de pernas e braços impressionante. Eu não sei para que tem tanto braço. Tem quatro braços, a gente não sabe onde enfiar o braço. Está batendo um polvo ali. Mas você sabe que eu acho que isso é o maior de Alexandre, viu? Você poderia fazer uma dupla maravilhosa com o meu marido. Ia ser um espetáculo. Acho que é do nove. Mas não, isso é maior de Alexandre. Um pequeno também é do mesmo jeito. Agora, qual foi o momento mais marcante para vocês lá dentro da mansão? Ah, eu acho que tiveram vários momentos. As provas, elas eram muito marcantes. Nós tivemos momentos de superação ali. Mas eu acho que, num todo, eu acho que a convivência, o que o programa fez com a gente como casal, é o aprendizado. Nós estamos juntos, nós vamos fazer 17 anos juntos. Então, eu acho que o dia a dia, esses 70 dias que nós passamos juntos, foi um aprendizado fantástico. O programa está todo mundo muito de parabéns, porque como é feito, todas as regras, o confinamento e as provas fizeram com que a gente crescesse e evoluísse individualmente, como casal, como pais, como marido. Eu acho que teve momentos de muita aprendizado, de muita união mesmo, onde a gente teve que olhar um para o outro nos momentos de dificuldade e falar, vamos lá, e um levantar o outro no momento que estava mais embaixo. Então, eu acho que é difícil a gente pegar um momento em si, mas eu acho que a história toda... A experiência em si foi fantástica. Mas olha, vocês foram muito bem no show, vocês estão de parabéns. A gente curtiu muito aqui fora, eu queria desejar todo o sucesso do mundo para vocês. Melzinha, agora, para poder curtir, papai e a mamãe, né? E eu quero lembrar, gente, que hoje, às 10h30 da noite, a gente confere toda a repercussão da eliminação da Paula e do Folhas também, no Power Couple Brasil. E para você acompanhar tudo o que rola na mansão, basta baixar o Play Plus, conteúdo exclusivo com todos os lances do Power Couple Brasil. Agora, a Paula e o Alexandre, eles vão para a live, né, no portal R7. Então, você acessa r7.com e pode participar. Muito obrigada mais uma vez, viu? A gente se agradece. Obrigada, Paula Recampo, obrigada, Record. Ganharam dois admiradores. Muito bem, e a gente admira vocês.